Eu adoro essa época do ano, onde as lojas estão com aquela palavra mágica, promoção. E aí a gente se joga nas lojas, mas às vezes a gente se arrepende. Por isso eu vim até a Cotton L conversar com a Dani Serra, justamente pra gente não se arrepender e fazer a compra certa. Primeiro que assim, muito bom promoção de verão, não verão, né? Exatamente. A promoção do verão começa muito cedo, né? O verão começou agora, a gente já está em promoção desde o começo de janeiro. Então, tudo que você compra, você continua usando até abril, praticamente, né? Não, e é promoção mesmo, são peças, tem peças de R$19,90. Essa blusa, o que é de R$19,90? Essa blusinha, R$19,90. Essa blusa linda, que é uma coisa que dá pra usar num ar despojado, como a Dani tá, mas se bem que dá pra você ir numa festinha. Dá pra sair, dá pra ir numa festa. E R$19,90. Então, assim, tem várias outras peças que a gente vai conversar hoje com vocês e mostrar tanto pra você usar agora, vem carnaval aí, como também pra peças que você consegue usar no inverno também, né, Dani? É, eu acho que a melhor compra na promoção é aquela peça que vai ficar no seu guarda-roupa e vai ser um coringuinha, dá pra você mesclar em qualquer estação. Isso é o que vale a pena, né? Porque comprar uma peça pra deixar no guarda-roupa, aí saiu caro, né? Por mais barato que seja. Por mais barato que seja, vai ficar encostado, rasgou dinheiro. Quem você separou? Então, agora a gente tá perto do carnaval. Então, nada melhor do que montar uns lookzinhos de carnaval. A blusinha Tomara que Caia com shortinho jeans é a cara do que a gente usa sempre, né? A blusinha Tomara que Caia, no inverno você joga uma calça, uma jaqueta de couro, fica lindo, você aproveita também. O short jeans, joga meia calça, jaquetinha, uma blusa de manhã comprida, você aproveita também. Então, são peças bem versáteis. E é legal a gente falar, ah, é carnaval, mas é porque carnaval muita gente viaja, muita gente viaja pra lugar que está calor, então esses looks são legais. A grande procura nessa época é look pra carnaval. É. Todo mundo viaja, já vai montado também, né? É, que é uma coisa mais espojada, porque é carnaval espojada. A gente fez uma matéria com a blogueira falando sobre, o tema era como arrumar mala, né? E se você vai com os kits certos, quem viaja comigo sabe que é engraçado, eu já vou com os kits certos. A Renata, assim, eu tô aprendendo, cada viagem com ela eu aprendo um pouquinho mais. Eu sou ótima pra fazer mala. Não sobra nada, vem, assim, tipo, vem duas férias. Tudo e... Sobra duas peças, assim, que eu levei pra... Mas porque vai com o kit certo. É. Os né, esses vibes segunda, terça, quarta, agora... É assim, prova, né? Você gosta dessa blusa, gosta desse short, mas na hora, se você leva as peças que você quer, não combina, né? E dessa maneira que você montou aqui o look é ótimo pra isso. Quando quem for viajar, você já vem, já vai com ele, já visualiza. E isso que você falou é legal, porque, por exemplo, você vai pra um lugar, mesmo litoral, tem dias que às vezes fria à noite, né? Você leva uma jaquetinha curta, alguma coisinha assim, pronto, já tá ali, deixa na mala, tem os looks que você só acrescenta. Quem vai ficar em Santos também tá super quente. Então, muita gente tem filho pequeno, alguns clubes fazem aquelas matineses, então tem que ser roupa gostosa pra você ir passear com seu filho e tal, então já tá os kits aqui montados, é só pedir pras meninas aqui na Cota 1R, ó lá, a Mônica já está até... E fora isso também, esses looks de carnaval que a gente tá falando, dessa época de verão, de praia, tem as peças arrumadinhas também, os vestidos que você vai pra uma baladinha, você joga um salto, que é bacana também, esse azul que a gente mostrou, é perfeito, porque é um vestidinho simples, só que é chique, porque tem o dourado nas costas, a renda que continua usando. E vestido é aquela coisa de ser peça única. Fácil. Prático. Então você não sabe, tá naquele dia que você, na TPM, que você não consegue, sabe quando tudo que você põe, né? Aquela roupa que você mais ama nesse dia não vai ficar boa. Não vai ficar boa, não vai agradar. E aí fazer combinação, então piorou, porque aí não vai conseguir montar. O vestido, não, você vai lá, cata o vestido, pronto, acabou. É, só troca a sandália, alta, baixa, dependendo do lugar que você vá, e tá certinho. A saia longa continua na próxima estação? Continua também. A gente viu alguns looks nos desfiles, no Fashion Week, Fashion Hill, das saias longas com as botas, aquelas botas de cano médio, com jaquetinha também. A jaquetinha de couro, acho que vão ser as peças-chave da próxima coleção. Muita jaquetinha, muita jaquetinha. É. E várias peças aqui dá pra misturar, as pecinhas de verão, dá pra você jogar jaquetinha que fica linda, né? E assim, a Cotton tem, além de peças, tem muitas peças básicas, blusinhas básicas, isso aqui tem muito, vocês também tem a linha de vocês, né? Da Cotton Air. Exatamente. Tá crescendo, aguardem, tem novidade por aí. Tem novidade. É, mas as pecinhas da Cotton, elas são a partir de R$19,90 também, tanto masculino como feminino. Tenho várias camisetinhas masculinas, regata, camiseta decote V, R$19,90. Agora, com o ponto, assim, aqui você também tem uma parte de camisas ainda, né? Que você, aí se pegar mais o friozinho no inverno, também é uma coisa que dá pra você correr pra cá e comprar, né? Também. Então, camisa foi uma loucura. Nós lançamos uma promoção no comecinho de janeiro, que eu não ia nem falar das camisas porque já acabaram, mas deve vir mais uma remessa pra vocês. Uma camisa sai R$59,00 e R$3,19,00. Isso é R$39,90 cada camisa. Gente, e camisa, vocês usaram verão, outono, inverno, inverno, na privada dela? Não, venderam todas em todas as lojas. Não sobrou nada agora, mas logo, logo vem mais uma remessinha por aí. Outra coisa, a gente sai completo da Cotton Air, tá? Porque, além de roupa básica pro dia a dia, roupa pro seu trabalho, eu já vi uma vez, eu tava aqui pegando roupa pro programa, entrou uma advogada correndo, porque ela tinha eu saí de casa de manhã e ela tinha que ir pra São Paulo, não sei se você lembra disso. Não dava tempo de ir em casa. Não dava pra ir em casa arrumar. Aí tava o calor e ela com roupa de frio, ela veio aqui correndo, a Dani montou um look pra ela, ela foi. Só foi pronta. Só foi pronta pra reunião em São Paulo. Então, tem isso, a minha roupa pro dia a dia, de quem trabalha, porque às vezes a gente pensa em Cotton Air, a Cotton, ela tem uma visão, passa uma visão pras pessoas, que é mesmo de uma loja fashion. É, porque a Dani e a Cris, elas estão antenadas com as marcas que estão aí em destaques, né, no mercado e elas estão na frente mesmo. Mas tem essa, a preocupação de vestir a mulher verdadeira, a mulher real, né Dani? É, a mulher do dia a dia, né, não a mulher da passarela, da noite. E nós temos a causa muito completa, né, o que a gente fala, a pessoa compra a roupa do dia, do trabalho, da noite, da praia, do marido, da festa. Do marido, que tem a parte masculina todinha ali, completa, né, e assim, tem havaianas agora. Tem havaianas, tem cinto. Tem moda praia, tem cinto, tem bolsas e as bijus. Exatamente. A gente separou aí alguns acessórios. Então, nós já mostramos, essa linha de biju que nós mostramos, são as peças já de tendência outono e inverno, por exemplo, esse colar que eu tô usando. Isso é lindo. Lindo, né? Isso aqui nós vimos muito, em todos os desfiles tinham os maxi colares. É. Os colares fortes. Exatamente. E complementam o look. Aliás, na verdade, é engraçado, se vocês olharem, ele faz parte do look. Exatamente. Parece um look. Sem ele, a gente não... Depois que você coloca um acessório, você não imagina mais sem, né? Sempre, é. E as calças flare, linho também, que vale muito a pena comprar agora, nessa coleção, porque tá tudo em promoção e vai continuar usando. A gente viu também, todas as calças são flare, que é essa boca mais aberta, ela tem mais sequinha no corpo, abre a boca e são os neutros, né? É, e a alfaiataria faz sempre que já tá forte. Exatamente. E você vai usar pra tudo. Se você vai trabalhar, você põe mal alfaiataria, você vai pra um happy hour, você muda, né? Uma regata, um colar colorido. De repente, você tem um trabalho que esse colar não permite, né? Exatamente. Você põe na bolsa, você vai pro happy hour, você coloca o colar pra você mudar o seu look. Pinta o olho, coloca um colarzão, troca o salto, tá pronto. Eu acho que é esse o consumo que a gente tem que mostrar pras pessoas, né? Porque a moda, ela... E essa praticidade que a mulher quer hoje, né? Você tem, você usar a peça várias vezes. A versatilidade, exatamente. Não tem medo de repetir festa, não tem medo de repetir vestido, não tem medo de repetir as peças, né? Você tem que ter essa consciência. E assim, muita gente, tem muitas clientes que a gente dá dicas e tal. Que elas compram a roupa pronta e só usam daquela forma. Falam, não gente, pelo amor de Deus, essa blusa você usa com tal, com tal, com tal. E começa a enxergar de outra forma, né? Você vê que aquela roupa você pode usar toda semana, mas de formas diferentes. E parece que tem um guarda-roupa enorme. Tudo. E é engraçado como as pessoas entenderam a cota ou como... Porque eu vejo as vezes lojas que tentam colocar acessório, não vai, não vende. Tentam colocar alguma coisa, não vende. Aqui não, as pessoas já entenderam, entendem a cota como um todo, né? Outro dia eu cheguei aqui e não tinha cinto. Tinha acabado o desespero, o cinto. Imagina como uma loja de roupa acabou o cinto, acabaram os cintos todos. É verdade. E a Dani subiu pra comprar, e porque você entende a necessidade da cliente, correu pros fornecedores pra comprar cinto, pra agradar a cinta. E a pessoa nem vem comprar o cinto, só que quando ela coloca uma roupa, quando a gente tá vendendo uma roupa pra cliente, a gente monta o look, e ela fala, nossa, é mesmo, ficou muito melhor com o cinto. E eu levo o look completo, né? Ela deixa sapatos ali no... Pra provar, né? No camarim, pra poder... não é camarim. No becheário. Pra poder... porque o salto também, ele muda a roupa, né? Totalmente. Então tem essa preocupação, que na Cotonera, ela entende o que a mulher quer. E outra coisa, vai de... tem tamanhos também, tem mulher... pras mulheres verdadeiras, reais, é que... porque a mulher real, ela não veste 38, né? Ela veste... A gente atende desde a filha que veste 34, que usa uma calça, um chatinho 34, até um 48. Então é bem grande, né? O número de... a numeração das peças, e dá pra atender todo mundo. Então vem pra cá, aproveita que tá na promoção, com peças incríveis. Porque às vezes a gente vê, ai, R$19,90, vai chegar lá, não tem nada. O que é R$19,90? É uma bandana. Não é, essa blusa, por exemplo, é... E a gatinha que você usa com shortinho no verão, fica linda, né? É R$19,90. Aquelas de babado são lindas também. Exatamente, nós mostramos uma azul de babado, que tá linda. Quanto tá essa? R$19,90. R$19,90. Você vai usar sempre essa blusa, não só nesse verão, como no outro, no outro. Não, é aquela blusa de babado, você usa ela com babado de ombro a ombro, ou a gente inventou um troquezinho de um ombro só. É. Ficou bem legal também. Então você tem duas blusas em um. Tá vendo? Esse é o Cotton R. Tem que vir pra cá, se jogar nessa promoção. Fica bacana agora no verão, aproveitar essas peças e usar no inverno também. Isso que é legal, isso que é saber comprar e comprar inteligente. Eu preciso fazer um programa, a gente precisa fazer um programa falando dos desfiles. Fashion Rio e São Paulo Fashion Week. Terminou agora, né? É onde vai marcar aí o começo da coleção outono e inverno, mas dá pra gente esperar, se não confunde as pessoas. Porque a gente vai começar a falar de inverno agora, né? Então logo, logo a gente volta falando. Mas é que acaba, eu adoro, né? Então acaba, eu já quero logo falar disso, porque eu já vi coisas no Rio que, por exemplo, que me assustaram no Fechou Rio. O que, por exemplo? Calça curta. Calça capre. Dá medo, né? Quando você começa. Eu tenho pavor de calça curta. Os estilistas querem que você engula aquilo e que... E eu não vi tanto no São Paulo Fashion Week. Eu vi no Fechou Rio, muito calça curta. E aí eu me apavorei, mas tem gosto pra tudo. E isso que é legal da moda, né? A democracia da moda hoje é uma coisa que as consultoras todas falaram. Não tem mais o que tá na moda. Tudo tá permitido, né? Sabendo usar, tudo é permitido. É engraçado, né? No Fechou Rio, vi muito preto. No São Paulo Fashion Week, muito colorido. Muito colorido. E o flúor também, que a gente... Nossa, flúor de novo? De novo, bem colorido. Mas tem também misturando com peças mais sobras. O couro, que eu acho que continua sendo calça-fe. Muita coisa de bordado, de coisa feita à mão também. Mais manual. Mais manual. E ainda continua. Bom, mas a gente vai fazer depois um programa só disso. Não vamos confundir vocês. Hoje nós só somos promoção. Agora é promoção. Aproveita e jogue aqui na Cota 1R que você não vai se arrepender. Obrigada, vida. Mas a partir de R$19,90, gente. R$19,90. É verdade. R$19,90. 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 E aí R$19,90. R$19,90.